Música 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 Salve, salve galera do canal ShadowCabokems Vamos aqui para mais uma gameplay de Far Cry 5 Co 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 Lembrando da ultima vez a gente eliminou o Jacob Seed Agora a gente vai pegar o nosso parceiro que está aqui vítimas de guerra e então iremos liberar de uma vez por todas essa região Música 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 Aquele lá eu acho que tem um. Beleza, ele achou todo mundo. Vou mandar ela pegar um. Ele pegar outro. E eu pego outro. O louco latiu um. O cara saiu da frente. Pronto. Opa. Já era. Morreu todo mundo. Cheguei. O louco, esses caras estão sumindo. Vamos lá. Primeira vez entrando aqui. Tá. Acho que entendi. Parece que eles mantêm os prisioneiros bem no fundo do bunker. Se você for resgatar o Pratt vai precisar começar pela sala de controle. Eles devem ter isolado o lugar inteiro. Mas se você for na sala de controle deve conseguir resolver isso com a chave do Jacob. Boa sorte. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Os caras Os caras tem Tipo, usar o montar, mano, pra eles aqui Beleza, vamos fazer o secretário, o agente agora Eu não sei o que vai acontecer, mas devemos continuar depositando Tá bom Não, não, não Verda, verda, do que? Seus bosta Batei até o chefe de vocês Carregado Me desculpa Me desculpa Recruta Você é real Por favor Me desculpa Ele disse que eu era um fraco Não me mata Que eu merecia isso Por favor Talvez Talvez Eu merecesse Talvez Eu merecesse Talvez 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 Estão fracos E os fracos Devem ser eliminados Agora está assustado Agora está assustado Agora está assustado Agora está assustado Temos que ir Agora está assustado Agora está assustado Agora está assustado E vamos correr É uma boa parada Morrer afogada não A água Está encheido rápido Vai depressa Vem para em mim Vem para em mim Vamos Droga Ralado pelo cara do fogo Putz Aonde? Galera Você morreu Vamos continuar Sobe e desce e morre Agora está enchendo da água Querendo explodir Vamos Vamos Puts... Me explodi... Valeu, xerife! Vamos lá! Corre, corre! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uhum! O que que eu preciso melhorar? Me deem dicas, que jogos vocês querem ver. Vamos continuar que já já vou postar mais gameplay do Far Cry 5. Da gente já entrando no território da Face. Cada um de nós encontrou os Light Tales de uma maneira. Mas o que nos traz aqui hoje... É a perda. Família. Amigos. O Eli nos devolveu uma parte disso. Nos mostrou que... Nós só podemos confiar uns nos outros. Ele era meu amigo. E vou sentir sua falta. Não foi você. O Eli sabe disso. O Eli pensou que pudéssemos suportar. Esperar. E o Portão do Éden iria embora. Mas não vão. O caralho que vão! Câncer não passa. Cresce. Se espalha. É preciso arrancar. É isso aí! Aqueles eternetes de merda acham que o fim do mundo tá vindo? Pra eles, sim! O Portão do Éden acaba hoje! Não vamos parar até cada um daqueles filhos da puta estiverem pendurados nas árvores! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Meus filhos... Um selo foi aberto. Meu irmão Jacob era um lutador. Ele lutava contra nossos pais. Contra o governo. Contra mim. Sim! Mas principalmente contra si mesmo. Os demônios que ele trouxe consigo da guerra o consumiram. Ele pensava que era uma arma. Sem propósito. Que era um guerreiro sem legado. Mas olhem ao redor. Vocês são o legado dele. Todos dispostos a proteger nossa família do colapso. A expurgar os pecadores do nosso lar. E assim será, meus filhos. Vocês expurgarão os pecadores do nosso lar. A morte do Jacob não será em vão. A morte do Jacob não será em vão. A morte do Jacob não será em vão. Ou é para o primeiro dia. Não é uma hora da hora. O segundo dia, a morte do Jacob não será em vão. É isso ai galera, finalizamos mais uma edição principal. O Jacob tinha razão, as coisas só vão piorar, e é melhor você se preparar para isso. E olha, ainda tem como fazer essa missão daqui. Que legal. Eu acho. 2 metros, 15, perfeito. Enfim galera, na próxima game play a gente vai fazer essa missão. Então falou-se, até mais. Vamos que vamos.